Graças a Deus, minha irmã, meu irmão, um bom dia e consagrado para minha irmã, para o meu irmão. Hoje, quarta-feira, dia 15 de maio. Bom dia e consagrado. Já escreva aqui nos comentários bem grande. Bom dia e consagrado. Olha só, gente, Deus te presenteou com um dia abençoado, um dia lindo. Meu Deus do céu, que alegria é poder estar em oração com a minha irmã, com o meu irmão e saber que você está se esforçando para que todos os dias você faça a oração. Gente, eu me sinto muito fortalecido, avivado, encorajado quando eu vejo que tem muitas pessoas aqui orando como pastor. Isso é um privilégio, gente. Meu querido, minha querida, entenda algo muito importante. Gente, quanto mais, quanto mais pessoas forem de Deus, quanto mais pessoas buscarem o Senhor, mais a qualidade de vida neste mundo, ela aumenta. Quanto mais pessoas se afastarem de Deus, a qualidade de vida fica escassa. A nossa qualidade de vida, a gente querendo ou não, ela vem do Senhor, ela vem de Deus. Ah, pastor, mas o Senhor diz isso. Mas o meu vizinho, ou o meu conhecido, o meu colega do trabalho, ele critica a fé cristã, ele ou ela critica o evangelho de Jesus. E para ele, para ela, parece que vai tudo bem. Deixa eu te falar uma coisa que é muito importante aqui, entenda bem isso aqui. Não é agora. A Bíblia diz, Deus coloca para nós, que o vitorioso, quem recebe o galardão, é o final. Não é o começo, meio ou isso ou aquilo, é o final. Então, é lá no final que você vai ver se a pessoa realmente levou uma qualidade de vida aqui nessa terra ou não. Realmente ela era de Deus ou não. É lá no finalzinho. Você pode ver o apóstolo Paulo. A Bíblia diz que os espíritos maus, ele entrava numa ponta da cidade e na outro canto da cidade saiam correndo de medo da presença de Deus que estava sobre ele. Só que no final do ministério dele, ele foi um homem que esteve só, foi traído. A igreja que tanto ele amparou, desamparou ele. Só que aí a Bíblia diz que no final de tudo, ele encerra a carreira dele, que ele completou a carreira e guardou a fé. Entendeu? Humanamente falando, ele podia ter os seus fracassos. Fisicamente, né? Fisicamente. Mas espiritualmente ele é grande. Ele era grande, ele era o maior. Entendeu? Então, nem sempre a sua forma de vida que você vive aqui vai determinar o que você é de Deus. Mas lá no finalzinho, meu querido, minha querida, Deus vai te surpreender. Isso aí é certo. Lá no final você vai ver o que realmente você plantou com Deus e o que realmente você vai estar colhendo. E aquele que não plantou nada, pastor. Aquele que não semeou nada. Deus que tem a misericórdia dessa pessoa. Que você andando com Deus tem dificuldade. Imagina aquele que não anda com Deus. Que só faz coisa que desagrada ao Senhor. Que confronta o Evangelho. Tem alguns, coração sujo ainda, para não chamar de coisa pior, né? Que tentam confundir as pessoas. Tentam fazer com que as pessoas se percam no meio da caminhada, do caminho. Deus que tenha misericórdia e piedade desse povo, né? Meu Deus do céu. Deixa eu entregar uma mensagem de Deus ao teu coração. Deixa eu entregar uma mensagem do Senhor ao teu coração em nome de Jesus. que está no livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 13. O coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Misericórdia, Senhor. Gente, o coração alegre, a alma alegre, o espírito alegre, formoseia o rosto. O rosto fica brilhoso. Você vai ver que tem pessoa, gente, que ela tem tristezas, angústias, que ela passa por situações e ela vai falar assim, o rosto dela vai começar a transparecer. Porque, na verdade, ela nem precisa falar, né? Ela nem precisa falar pra você assim, olha, eu tô triste. Olha, eu tô passando por lutas. O rosto da pessoa já fica um rosto pra baixo, caído, né? Parece que tá um negócio pesado em cima da pessoa. O coração dela tá triste. O rosto transparece o que tá no coração. É delicado, né? É delicado porque aí a pessoa, gente, ela nem precisa falar, já é visível que ela está triste. Você conversa com um ou com outro, você vai ver que a pessoa fala, meu Deus. Esses tempos atrás eu falava com a pessoa e a pessoa tava assim, sabe? Um mar pálido, meu Deus do céu, triste. O rosto transparecia. Aí a gente orou, conversei com a pessoa, determinei bênçãos, sabe? Dei atenção pra pessoa. Dali um pouco, dali uns dias, eu encontrei a pessoa. Falei, meu Deus, que pessoa tá diferente. Que bênção isso. Transparece, gente, o que tá no nosso coração, o rosto vai transparecer. O que tá no nosso coração, o rosto vai transparecer. Há aqueles que tentam esconder. Colocam um sorriso no rosto, né? O coração tá quebrado, tá em ruína, mas a pessoa tenta ser forte pra transparecer algo bom. Mas infelizmente, gente, infelizmente, cedo ou tarde, vai o rosto transparecer o que se passa no coração. Melhor é que a gente seja transparente. Que a gente demonstra o que está no nosso coração. Porque se você tenta esconder, uma hora você vai se acostumar com isso. E uma hora isso vai te prejudicar muito. Não tem como esconder do Criador. Então não adianta você esconder de fulano e ciclano. Não adianta você esconder do homem, porque de Deus não tem como. Já viu aquela pessoa, gente, que quando ela vai fazer alguma coisa errada, ela olha pro lado. Ela olha pra outro lado. Ela olha pra frente. Ela olha pra trás se tem alguém. Na verdade, ela deveria olhar pra cima. Lá de cima ele tá olhando tudo. Deus tá vendo tudo. Então não tem como esconder de Deus. Não tem por que eu o esconder do homem. Se eu estou triste, é claro que o que, gente? Nunca vai na rede social. Nunca fica expondo os seus problemas. Evita expor os seus problemas. Você pode sim abrir o teu coração. Você pode sim contar os seus problemas. Mas, conte pra pessoas de Deus. Amém? Fale pras pessoas de Deus. O que eu digo pra você não esconder, gente, é pra você não transparecer uma coisa e ser outra coisa. Amém? Transparece ser assim, mas é totalmente... Dá a situação totalmente assim. Não, não força. Não force, mas também não expõe. Expõe pra Deus. Coloque para o Senhor. Amém? Vamos orar? É momento de oração em nome de Jesus. E nós vamos orar essa semana pedindo do nosso Deus proteção pessoal. Amém? Proteção pessoal pra nossa vida. É momento de oração. Meu Deus e nosso Pai, nós invocamos o Senhor, nós chamamos o Senhor. E eu seguro nas mãos da minha irmã, do meu irmão, meu Pai, que está orando comigo agora de diversos lugares do Brasil e do mundo, que o Senhor, que o Senhor o alcança agora, meu Deus, esta vida, esta casa, esta família. O Senhor sabe das lutas, das dificuldades, dos problemas. Meu Deus, meu Deus, que o Senhor envia o Teu anjo forte, o Teu Espírito Santo e traga sobre esta pessoa a proteção pessoal. Meu Deus, abençoa estes caminhos, abençoa estes projetos, abençoa estes sonhos, abençoa estes sonhos, abençoa esta vida. Eu oro, meu Deus, em nome de Jesus, eu peço a Sua bênção. Eu peço a Sua providência, o Seu cuidado. Toca, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Teu Espírito Santo, meu Deus, pelo poder do Senhor, pelo poder do Teu Espírito, meu Deus, traga cura sobre esta pessoa, traga libertação, traga o refrigério do Senhor, meu Pai. Repreende a doença, repreende o mal-estar, a dor constante. Repreende, meu Deus, este levante do maligno e entrega a Sua bênção. Que a minha irmã agora seja curada, seja livre de todo mal. Eu oro, meu Deus, e eu declaro a bênção do Senhor. A paz do Senhor esteja sobre esta vida, sobre esta família. Abençoa este dia, consagra este dia ao Senhor, meu Pai. Receba este dia, meu Deus. Guarda o marido, a esposa, o filho, a filha. Guarda estes familiares, este lar, meu Deus, nas Tuas mãos. Deus, prospera, abençoa o trabalho. Eu oro em o nome de Jesus e eu declaro a vida da minha irmã abençoada. Você que crê, levanta uma das Tuas mãos e diga em nome de Jesus. O meu dia eu consagro ao Senhor. Diga amém e graças a Deus em nome de Jesus. O Teu dia está abençoado, minha irmã e meu irmão. Persevere, persevere, vá em frente. O Senhor é contigo, para te abençoar por onde você for. Deus te trouxe até aqui, porque Ele tem um propósito na tua vida. Porque Ele tem um propósito nos teus caminhos. E se Deus te trouxe até aqui, meu irmão, tenha certeza, Ele vai te levar até onde Ele preparou para a sua vida. Amém? Se você fica triste porque os teus planos não estão dando certo, porque os teus projetos não estão dando certo, meu irmão, é que você não sabe ainda o que Deus preparou para ti. Você não sabe o que Deus preparou para você. Você fica triste porque algo não deu certo para a sua vida. Você imagina Deus, como Ele fica triste. Quando você desagrada a Ele, Ele não consegue concretizar algo dEle na sua vida, nos teus caminhos. Agrade o Senhor. Busque o Senhor enquanto há tempo. Porque com Deus, meu irmão, é vencer ou vencer. Quando você coloca a sua vida nas mãos dEle, não tem como dar errado. E se deu errado os teus planos, tenha certeza, é porque vai dar certo os planos de Deus. E maior e melhor são os planos de Deus para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Curte aqui a transmissão. Tem a opção de você curtir. Curte a transmissão. Se inscreva nesse canal que é gratuito. Amém? Compartilha com sete amigos e declare que o teu amigo está abençoado. E a tua vida está em dobro, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Um abraço e até a próxima oração, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Meio de Jesus. Tchau, tchau.